Pirata de Cidão e Muralha Gostava de ser pirata e viver meu dia-a-dia no convés de uma fralhata. Gostava de ser pirata, apelar num cais distante, perfumar da maduzia e ter aquela que passa de passagem por amantes. Não saber do seu passado não pisar-se na desgraça, mas pecar no seu pecado e de ser aquela que passa. Gostava de morrer cedo e de ser lançada ao mar e enrolar o meu segredo. O meu segredo é enrolar nos lindos e nas montanhas que estão no fundo do mar. E o mundo ficar assim, sabendo as minhas façanhas, sem saber nada de mim. Depois, gostava de ver o meu segredo soltar-se, rolar nas ondas, rolar, subir, crescer, traiar-se, alugar-se pelo mar. Dormir no ar de prata, acordar ao sol nascente e gritar que fui pirata. Praia em praia, a toda a gente. E gritar que fui pirata, mas que não soube matá-lo. Só me matei a mim mesmo porque gostava do mar. E o mar rolou nos meus versos, rolou nas minhas paixões. Desmantelou-me e versos subiu entre outros clarões. E o mar rolou no meu pranto, nas minhas falas de louco. E viveu e sofrou tanto, só por ter sofrido pouco. E o mar beijou minha infância, deu-me as ondas pelo branquete. Deu-me o sol, deu-me a distância em troca do meu segredo. E qual a razão do meu pranto, das minhas falas de louco. E sofrou tanto, só por ter sofrido pouco. E o mar bebrou as amarras, virou as embarcações, chorou nas bordas gritadas, rebentou-me os corações. Entrou pelo mundo fora, prendeu o meu rumo certo. E, quando se foi embora, deixou o mundo certo. Só porque ouvi o meu pranto e as minhas falas de louco. E sofre sofrido tanto, só por ter sofrido pouco.